Salve para oradores, bem-vindos a mais um vídeo, hoje um vídeo muito especial, que é uma das viagens que eu mais queria fazer e conhecer nesse trecho, subindo a serra do trem Curitiba Morretes, Morretes Curitiba, e são muitos, são muitos carros subindo a serra acima, as locomotivas eu vi que tem duas e parece que quem opera é a uma, a mesma que opera aqui, acho que tem a concessão das linhas aqui de Paranaguá, Curitiba, inclusive tem algumas ali na frente, estacionadas, estou aqui então de fora da estação do trem Curitiba Morretes, Morretes Curitiba, já que eu estou aqui em Morretes, aqui é a entrada principal da estação, onde a gente tem acesso aos carros do trem que já está ali encostado do lado de lá, tem uns ônibus aqui de turismo que vem trazer o pessoal também para fazer passeios e às vezes eles voltam de trem para Curitiba, vem de ônibus, só que vem pela BR277, e não pela estrada graciosa como eu vim de van, mas é um dos passeios mais lindos e incríveis que a gente tem no Brasil e no mundo, doido de ir para fazer essa viagem faz muito tempo cara, faz muito tempo que estou doido para fazer essa viagem, e hoje chegou o dia, vamos lá, aqui dentro está bem cheio, é um pessoal que já está embarcando, depende muito dos carros de iluminação que estão saindo, olha, esse último carro aqui é o Econômico, ele é muito utilizado mais pelo pessoal dos ciclistas, alpinistas, é um carro bem simples, só com espaço mesmo para as bikes, o pessoal está embarcando aqui agora, é o último, e os lá da frente são as turísticas, e aí vai mudando também, junto com os outros carros da classe, os carros imperial, os carros temáticos, que o qual, um deles eu vou também, que é a Barão de Serra Azul, e além desses também tem a Litorina de Luxo, que é o único trem de luxo aqui do Brasil. a Litorina de Luxo, que é a Litorina de Luxo, que é o único trem do Brasil, é o único trem do Brasil. A Litorina de Luxo, vai fazer o trem do Brasil, então vamos lá atrás! a Litorina de Luxo, que é o único trem do Brasil! E o Amy&Y, não vai lá fora! Aplausos Aplausos Comic HaFi Esta chegando, levantando fumaça Coisa linda demais Aí, é isso que eu queria Tá aí então, essas aqui são as vitorinas de luxo Que é puro luxo lá dentro E cada carro desses tem um nome específico Como energiano algo do Brasil Bom, esse carro aqui é o carro Copacabana O que eu tô É o carro Barão de Serra Azul É o carro 28 20 Brasil Express Acho que eu pronunciei certo, hein Que coisa linda Fico todo bobo, cara, eu fico todo bobo Eu gosto demais Ali o pessoal já tá fazendo uma fila Aquele ali é o carro Curitiba Aqui é o salão já vazio E aqui se vocês observarem Fica os funcionários com uma plaquinha Com o número do seu carro Quando você encontra a sua passagem Nela tem o número do carro e o número do assento Tá vendo que começa do 21 lá na frente E vai Eu não sei, acho que o meu deve ser o 29 ou 28 Ali deve ser o último O meu é o 28 Que são essas classes Que tem um serviço um pouco diferenciado da turística, né? Um desses carros Que inclusive é esse aqui, ó Que é o Pet Friend Pet Friend Acho que é isso mesmo, mano É... Onde você pode levar o seu doguinho Seu gatinho Inclusive é o primeiro trem, né? Que tem esse tipo de serviço Você pode levar os animais Olha, é todo decorativo aqui Olha o tapetinho Esse aqui é o espaço pros doguinho Tem bacinha ali Com água e comida pra eles Ele é todo personalizado Um carro exclusivo E único Aqui no nosso país Que também tem muito poucas linhas De trens, né? Tem mais turísticas Assim como esse aqui também De passageiros Temos só dois Que são os da Vale 27 Olha, já se acoplou Já com os outros carros lá na frente Ali as plaquinhas 27 e 28 Carro 28 é o meu Vamos lá Ó, carro 28 Tem um movimento aqui Olha aqui tem Tem um espaço aqui Com algumas cadeirinhas Olha a decoração toda Personalizada Vamos lá Aqui tem espaço entre os carros Esse aqui é o meu assento É um assento que tem Uma cadeirinha aqui E ele é composto de uma mesinha Também aqui de madeira Próximo aqui da janela E os assentos são indicados Aqui na lateral No caso, o número é 31 E aí já tem uma água aqui também Aguardando O assento do passageiro Aqui o mapinha da viagem Vou dar uma olhada aqui Esse aqui é o mapinha do trajeto Aí tem várias numerações aqui Indicando os locais E aqui tem Como se fosse um mini shoppingzinho Aqui da Serra Verde Que é A empresa turística que faz Os passeios aqui Tanto do trem Vem como outros passeios também Pelo litoral do Paraná Ou mesmo aqui camorretos também São várias Vários pacotes Já que Nós estamos na região muito turística Aqui do estado do Paraná Esse tarde foi muito fraco Vamos tentar de novo Para ensaio foi bom Vamos lá Tarde Aí Agora sim Pessoal Meu nome é Eleandro Aquela ali é a nossa colega Ela é a Fâmela Nós seramos os guias Que vamos acompanhar vocês Aí no passeio Até a cidade de Curitiba Nosso passeio Mundialmente conhecido Como o Plain Bala Bala de Banana Porque nós vamos percorrer Um trecho aproximado Aí De 78 km Numa incrível velocidade De quase 20 km por hora Então assim Com toda essa velocidade Eu já queria que vocês me respondessem Todo mundo aí está de cinto? Não tem cinto galera Por quê? Porque nós temos uma varanda lá fora O propósito desse vagão O vagão Barão do Serro Azul É vocês poderem Curtir o passeio Lá na varanda Então Não tem a obrigação Do uso de cinta O estado do Paraná Não está obrigando O uso de máscara Porém Nós temos algumas regras Muito importantes Aqui no passeio Primeira delas Assim como Todo o meio de transporte coletivo No Brasil Está permanentemente Proibido o uso de tabaco De qualquer jeito De tabaco Cigarro Puma Cigarro eletrônico E o que quer que seja Tão pouco na varanda Aqui no banheiro Aqui atrás Não é permitido O banheiro Está aqui atrás É um banheiro unissex Portanto Nós meninos Vamos compartilhar O banheiro Com as meninas E meninos Assim como eu Olha a quantidade De mulherada Então Vamos caprichar Na pontaria Leandro Mas o trem balança Vai sentar Vamos sujar ali Porque se sujar As meninas Vão descer o sarrafo Na gente E aí Já viu Perdemos a razão A descarga É um pedalzinho Que tem do lado Do trono Bem baixo Não é igual de casa Que a portinha Com o botão na parede É um pedal Você vai pisar ali E foi Não é igual de som Não é igual de som Estamos começando então a subir aqui a serra e o trem ele vai bem devagarzinho, especificamente 20 km por hora. Se os trens no Brasil já é devagar, esse aqui então é bem devagarzinho, mas é um passeio turístico, então a velocidade dele é essa mesmo, para você justamente estar acompanhando a paisagem, o trajeto, e já vi várias criancinhas no caminho pedindo para jogar bala, eu acabei perdendo de registrar elas, estavam lá para trás, deve ter algumas aqui nas comunidades, famílias que moram nas margens aqui da ferrovia, olha a serra lá ao fundo, um pouco embaçada pela neblina, mas muito bonita. A gente vai contornando ela todinha ali por cima, um passeio que vai levar cerca de 4 horas de duração, e vão duas locomotivas lá na frente, como eu falei para vocês, puxando todos os carros aqui nos trajetos. Olha que Torinas vão lá ao fundo. O carro que eu estou é esse aqui, olha, é o varão de Serra Azul, é o que tem uma varandinha, que permite você acompanhar o trajeto, né, aqui ao ar livre, ela é composto por mesinhas e cadeiras, olha, as cadeiras tem tanto grupos de quatro, como essas também, olha, no assunto que eu estou aqui. É bem confortável, olha, assim. Bom, doido de perguntar, e a resposta é a gente, porque ele cansou, está muito cheio, então ele está dando uma descansadinha para seguir com o passeio. Não? Nesse ponto é que ele fez uma parada. Quando o trem parar, nós teremos várias paradas previstas no passeio, são de cinco a seis paradas. Por quê? Nós compartilhamos a malha férrea com o trem de carga. Então, dentro dessas quatro horas de passeio, já estão previstas essas paradas. Então, quando o trem parar, a primeira coisa, vamos olhar aqui para o lado esquerdo. Nada. Vamos olhar para o lado direito. Opa, tem trilho ali, então provavelmente vamos cruzar com o trem de carga. Se tiver um outro trem andando naquele trecho, ele já vai parar até liberar o trecho para a gente poder andar. Isso é uma norma de segurança, por isso que a nossa ferrovia tem 137 anos. Eu tenho duas opções na história, a versão longa e a versão curta. Versão longa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, oito pessoas. Versão curta? É. Então, tipo assim, versão curta. Estamos num trem indo de Curitiba para morrer, muito obrigado, bom passeio. Não? Muito curta? Pô, mas eu era bom em resumo no colégio. Tá bom, vamos prolongar um pouquinho essa questão. Seguinte, a história da nossa ferrovia, ela aconteceu junto com o estado do Paraná. Por que isso? Não sei se todo mundo sabe, mas o estado do Paraná é um estado graneleiro. Nós somos privilegiados com o clima, então produzimos muito. E em virtude disso, lá, muito tempo atrás, aqueles agricultores começaram a fazer pressão, na corte portuguesa, sobre Dom Pedro II, para que ele tornasse o caminho que eles usavam, um caminho ao menos carroçável. Porque eles transportavam a carga no lombo de burros e mulas, e depois, essa carga, conforme os animais iam transpirando, passavam para sacas e estragavam o produto. Então eles tinham muita perda. E começaram a fazer pressão para que tornasse esse caminho um caminho carroçável. Porque aí eles colocariam numa carroça, não ia estragar o produto, ia aumentar a quantidade, a qualidade ia facilitar a vida deles. E foi, e foi, foi que Dom Pedro acabou aceitando ao pedido deles com uma condição. Beleza, vamos fazer? Vamos fazer, vamos fazer junto. Eu, corte portuguesa, vou patrocinar a construção, parte de material, e vocês vão ceder os escravos que trabalharão na construção desse caminho. E ali, então, começou a construção da estrada da Graciosa. Galera que veio de vão hoje pela manhã, desceu pela Graciosa. Então ela foi produzida, foi construída com mão de obra escravo. Ela levou aproximadamente 20 anos, iniciou a obra em 1849 e ficou pronta em meados de 1869. Depois de pronta, começaram a utilizar, ficou bacana. Passou um tempinho, aqueles agricultores chegaram e Dom Pedro, olha Dom Pedro, negócio seguinte, a ferrovia já está pequena de novo, vamos ter que mexer. Cuidado, cara. A ferrovia ficou, está estreita de novo. Cuidado, que se o trem der um solavanco, pode machucar. Aí eles falaram, vamos ter que mexer de novo, está curta. E foi nessa hora que Dom Pedro tirou a carta da manga. Por quê? Dom Pedro era conhecido porque ele pensava um pouquinho para frente. E quando ele trouxe a questão da estrada ali, ele já imaginou que ia precisar de uma outra solução. Foi quando ele convidou os irmãos Rebouças para virem para cá. O Antônio Rebouças já tinha participado da construção da estrada e depois ele veio para cá junto com o irmão dele, o André Rebouças, trabalhar na construção da ferrovia. Fizeram o projeto e no ano de 1879 a construção da ferrovia foi iniciada. Só que os irmãos Rebouças, por uma série de fatores, acabou que eles não participaram da construção da ferrovia. Quem iniciou as obras foi o Barão de Mauá. Só que o Barão de Mauá era um homem muito rico, muito influente. E por tudo isso, aí o estado do Paraná ainda começou. Ah, o Barão é muito bom para o Paraná. Ah, o Barão é isso, o Barão é aquilo. Começaram a enaltecer demais o Barão. Foi quando o Barão de Mauá, que não é o Barão do nome do vagão, depois vou falar porque é o nome do nosso vagão, tá? O Barão de Mauá, ele começou a crescer demais e a corte portuguesa vendo isso falou, peraí, vamos ter que tirar esse cara, senão daqui a pouco ele vai querer tomar o Brasil para ele. E nessa hora começaram a pensar, poxa vida, o que nós vamos fazer? Não dá só para tirar porque senão eles iam passar por cima da autoridade de Dom Pedro II. Começaram a pensar, 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 tiveram uma ideia, acharam uma solução. E essa solução deu tão certo que estão usando ela até hoje. Alguém tem uma ideia de qual foi? cobrar imposto dele. Como? Cobrar imposto dele. Foi quase isso. Não, não foi a esse extremo todo, não. A ideia deu tão certo que estão usando até hoje. Qual foi a ideia? Falaram que não tinha verba para obras públicas. Começou lá atrás. Com essa desculpa de falta de verbas. Dom Pedro II foi atrás de patrocínio e conquistou então ali um consórcio belga-francês que estava investindo em países de desenvolvimento. Chamaram eles para cá, vieram aqui, como todo gringo que vem para o Brasil. É claro que gostaram. Vamos investir. A antiga LL passou a gerenciar a frente do rio para passageiros que nós estamos. A antiga LL passou a gerenciar a frente de carga e a manutenção dos trilhos. Feito isso, há 12 anos atrás, aproximadamente, a LL foi comprada por um grupo palmista. Opa, perca. 28, 28? 28? Aí, ó quem chegou, ó. Aí, ó, olha lá. Chegou! 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 Essa aqui, como é uma ferrovia que não é exclusiva para ter em turístico, que é o que a gente está percorrendo, a gente divide também com o que tem de carga. Então, no decorrer do caminho, a gente acaba encontrando com vários... vários vagões de carga como esse aqui, ó, que provavelmente é de soja. Essa aqui com uma ferrovia que é administrada pela Rumo Logística. que vai ser um lugar, ó. Que vai ser um lugar? Oh, que vai ser um lugar? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau! Quando a gente tá aguardando o trem ali de carga era arrumar descer a serra, aproveitei pra voltar na mesa aqui, é servido na bebida tanto suco como refrigerante também e cerveja, aí vai do passageiro escolher, eu peguei aqui um suco de uva, lembrando que tá incluso no pacote da refeição e também vão servir um lanche mais no final da viagem, um pouquinho pra refrestar. Agora vendo ali a liberação da via, já desceu mais de 100 vagões ali da Runa, carregado de soja, é por isso que eu falo que trem é progresso né, porque imagina quantos caminhões pra poder levar essa carga toda que o trem tá carregando aí agora de uma vez. Aqui tem olha, uma casinha abandonada que é um mato que eu não tenho conta, já tem umas raízes de árvores. Segura, segura no freio. E como esse carro que eu tô viajando aqui da Serra Verde Express, aqui do trem turístico, ele é o carro boutique, ele tem bebidas inclusas, então você pode pedir cerveja, refrigerante, sucos, quanto você quiser, entendeu? Vamos dizendo assim, ah eu quero um suco, beleza, dá uma cerveja. Pode pedir que ele traz pra você, tá tudo incluso na passagem, beleza? Só o lanche que é servido de forma única mais ao final da viagem, mas bebida é livre. E a saga continua aqui. Essa é a nossa produção agrícola descendo do porto de Paranaguá, que vai seguir provavelmente de navio aí pelo aceno atlântico. Acho que agora tá acabando, hein? Tá acabando? Tá. já tá pescando as locomotivas. A GE é nervosa da Rumba. A 678 e a 653. Esse só modelo, inclusive, produzido no Brasil, olha, da GE. Novinho, inclusive. Vem embora. Agora a gente segue viagem novamente, ó. Foi a conta de passar. é? É? É?! Tchau, tchau 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 A criançada adora passar nos túneis Vou falar que eu não gosto também não Porque eu gosto Esse aí é o pacote por do sol É justamente pelo horário que a gente passa pela serra no pôr do sol O que é diferente do que sai de manhã cedo vindo pra morrer Cada um com o seu espetáculo especial O que é isso? 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 Estão vendo essas pequenas árvores que parecem bananeiras? Acreditem se quiser O que é isso? 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 A Cidade de França A Cidade do Mar, O Tão de... O que é isso? Eu quero falar Depostínio! Por esse trajeto já percorrido, para você que está saindo de Curitiba e indo para Amorretes, o melhor lugar é o lado esquerdo, descendo. Subindo, como eu estou fazendo, o melhor lugar para você ficar, escolher o seu assento, é o lado direito. Se você estiver vindo num carro, num vagão como esse aqui, que é aberto com varandinha, é legal. E aí você pode usar os dois lados. No final de contas, ambos os lados são legais, mas é porque as atrações mais interessantes dos penhascos são nesse sentido. Agora também eles vão começar a servir o Kit Lunch, que é servido em todas as classes, independente de qual seja. E o sábado está passando às 17 horas, e ainda tem alguns hiachos e represas no caminho. Está esperto porque pode bater algum galho ali no caminho. Está começando a esfriar já também. Isso é sinfonia, sinfonia com meus ouvidos. Eu voltei aqui para o meu assento, a minha mesinha. Tem um casal que está aqui, eles pegaram coltornas separadas, tem um que estava de lá e uma que ficou lá na coltrona do outro. Aí eu revezei, eu troquei com eles, deixei eles ficarem juntos aqui um bom tempo, enquanto eu ficava lá fora fazendo mais com vocês também. Olha, esse aqui é um kitzinho, que eles servem então, olha, do passeio da Serra Virgem Express, esse é o passeio aqui do trem, vamos ver o que tem aqui. As bebidas, a gente vai pedindo durante toda a viagem, né? Olha só, tem aqui um bolinho com uma coberturazinha aqui de chocolate, está até geladinho. É um pãozinho, né? Na verdade, acho que ele é recheado de chocolate, pelo que eu estou vendo. E aqui, tem um mini sanduíche também aqui de presunto e mussarela. Aqui uma barrinha de cereal também, light e um guaraná para poder se limpar. A bebida pode pedir de novo. Ali é a visão da varandinha, onde eu fiz a maior parte das imagens que estão acompanhando aqui nessa viagem. É uma viagem muito boa, muito gostosa, né? E finalzinho de tarde agora caindo. Vamos fazer o lanchinho, daqui a pouco a noite cai. Previsão de chegada às 19h, lá em Curitiba. Olha só, mais uma locomotiva ali, ali está como o nome de Klabin. Esse aqui deve ser de celulose, hein? Esses vagões devem estar carregando celulose. Aí o trem vai andando um pouco mais devagar também. Enquanto a gente para, eles descem com a outra composição. a gente vai ter um pequeno lado de direitinho de que vai caminhar com as o alho e atrasarem. E aí? O que é isso hoje? Porque você vai ficar de pequeno AREA que não está mais 뚫endo? Como é? Vamos na parte da da faça, e como é a senhora não está ali? Obrigada a gente que vocês podem ver aqui. Até a próxima! Quando você vai estar aqui, a gente vai ter um grande خalho, onde você vai ficar 18h16. É uma hora que está aqui. Obrigada a gente vai ficar toda uma hora de 11h. Muito bem, é uma hora que eu acho. É uma hora que eu vou voltar. Olha isso, além de levar aqueles vagões que possivelmente tem que ser lulose, ele tá carregando uns containers também, olha só. Tem plataformas com... é muito, cara, é um trem que transporta muita carga, né? Eu acho massa demais. Mais uma vez, eu esqueci de contar, mas eu chuto mais de 100. Esses aí provavelmente vão estar indo tudo pra... pra embarque no porto do Paranaguá, que é onde eles vão pegar os navios, né? Maércio. Quantos caminhões, né? Cada container desse aí exigiria um caminhão na estrada. Aí mais uma já é a 648 da Rumo. Lá você foi e seguimos a viagem aqui agora também, no nosso trem. Vou mostrar pra vocês depois, mas cada carro também possui um banheiro, tá? Não sei, deve estar se perguntando já se tem ou não tem, mas cada um tem, fica bem lá no fundo. Aqui que tal fica o banheirinho, ó. Vem aqui no finalzinho do carro, junto com a... com a mini cozinha que eu falei pra vocês que a gente tem aqui no banheiro. É, eu acho que não tem, não tem não. Entendeu? Uma água pra um rapaz, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês, rapidinho, isso. Ali um pequenininho, ó, um espaço aqui, tem um álcool gel, tem a privada aqui, tem um espelho com o lavabo aqui do lado. E aí E aí E aí Música 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 Aonde que a gente tá chegando agora aí? Aí? Tá quase chegando, hein? É uma voltona, você viu só? Olha aqui, a volta de... Que volta grande a gente deu, hein? O nosso baralho do passeio... Percorreu tudo isso aqui, passando as montanhas, nas pontes, os túneis e vocês passam no túneis Tem uma imagem referente ao nosso passeio E quando... Ah, eu não consegui tirar foto do... Aqui é a ferra da vida Vira no escuro? Quer ver? Aqui tem uma tarde que tem essa foto Ah, não consegui tirar foto do que ele me pirando Já ouviram falar de uma pequena coisa que tá aqui na baralho Uma tarde que é mais aí Vai ficar mais legal, não fica? Pois bem, a com mais... Esse aqui, dependendo da sua geração, você já acabou no nome de perigo Música... 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 A noite está caindo, eu pedi inclusive até um cafezinho para poder esquentar aqui do frio. Olha, são 18 horas e 27 minutos, quase 18 horas e 30, já estamos aqui na área urbana de Curitiba. Provavelmente daqui 30 minutos já estaríamos chegando lá na estação Rua Ferroviária, encerrando aqui o nosso passeio, que foi muito bom. Olha, lá atrás são 3 carros Vitorina, onde tem a classe, eu diria mais gourmet, que tem o interior dos carros personalizados, com estofamentos, tem poltrona, vou deixar uma foto aqui para vocês verem, e cada um deles, cada classe aqui é um valor, então tem para todos os bolsos, inclusive, da mais baratinha, da econômica, turística, aí vem para essa aqui também, que é os carros que eles chamam aqui de vagão boutique, que são 3 também aqui, mas eu gostei bastante de viajar aqui no carro boutique. Ah, parece que estão chegando, porque o trem já está fazendo ali o seu chamado, e ali pela região também já estou reconhecendo que a gente está próximo ali da roda ferroviária, e a cozinha de trem é algo lindo demais de ouvir, né? Esperamos que nossas brincadeiras não tenham magoado ninguém, não tenham prejudicado ninguém, esperamos que o pessoal tenha se divertido, que tenham tirado ótimas fotos, e assim, sobrou um tempinho lá na Terra dos Seis, estaremos aqui no mesmo bate canal, no mesmo bate horário. Quem gostou, muito obrigado, quem não gostou, tem o nosso e-mail, contato, arroba, serraverdexpress.com.br, desce o sarrafo lá, se não gostou, mas se gostou também pode elogiar no mesmo lugar, tá? Que vai para o mesmo e-mail do chefe, e ele abre todos os e-mails. Então, muito obrigado a todos, em meu nome, a Pamela também vai falar um pouquinho, um excelente passeio, foi um enorme prazer para nós, atendemos nesse dia tão especial, que fez um tempo tão bonito que a gente conseguiu ver até o litoral paranaense, né? Mais uma vez, então, muito obrigada a todos, oficialmente, tchau, mas até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigado. Agora são 18 horas e 53 minutos, previsão de chegada às 19 horas. O trem é bem pontual. E aqui também vai finalizando o passeio. Esse passeio é incrível aí pela Serra do Mar. Premiado, né? Um dos passeios mais lindos do mundo. Acho que o mais bonito aí do Brasil, falando de estrada de ferro. Vamos acessar aqui o carro 1, só para a gente poder estar dando uma olhadinha, rapidinho aqui. Esse aqui é da classe turística, então. São assentos duplos, né? 2 e 2 aqui. Tem um espaço, inclusive, para bagagens. Esse aqui já lembra mais trens de passageiros. Esses são os carros, então, da classe turística, que são vários, né? Todos os janelados também. As janelas abrem, né? Para a pessoa curtir a paisagem, o que é bem legal também. Rapidinho aqui. Eles já estão preparando as limpezas. Amanhã eles seguem e viajam novamente, ó. É bem bonito também. Já está ficando quentinho aqui dentro. São todos iguais, né? Massa, muito massa, né? Eu fico doido para a gente ter mais trens. Nem que sejam como esses, assim. Inclusive, tem uma viagem que eu fiz de Belo Horizonte para Vitória. Um dos dois trens de passageiros que a gente tem, né? No Brasil. Esse é o estado de ferro Vitória Minas, que eu fiz. E tem um outro lá da Carajás, que é para o Alpebas a São Luís. Lá próximo da região, lá no Maranhão. Tem uns projetos aí, né? De estarem voltando alguns trens, inclusive o Rio a Minas. Vamos torcer para que isso volte realmente, porque é maravilhoso viajar de treino. Aqui volta novamente a estação de onde eu saí com a van. Essa aqui é a estação. Para quem acompanhou o vídeo eu saindo daqui mais cedo, está no vídeo anterior. Ali tem uns guichês aí para você poder comprar a passagem. Só que é complicado você achar para o dia. Então, eu recomendo, é recomendável inclusive, que você compre a passagem com antecedência no site. Vou deixar aqui para vocês, no site da Serra Verde Express, que é quem faz os passeios. Onde você consegue, tanto para o trem, ou para fazer outras passagens, outras viagens também. Aqui pelo Paraná, pelo litoral. Tem vários passeios bem interessantes. Aqui, olha, a conexão, tanto da estação ferroviária, a gente tem a conexão com o terminal rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou encerrando por aqui também. Guardem o próximo vídeo. E eu espero vocês. Muito obrigado. Espero que tenham curtido, assim como eu gostei do passeio de hoje. Realizado um desejo já antigo de fazer essa viagem. Bacana. Queria agradecer também a Serra Verde Express pela oportunidade de estar gravando aí para vocês. Essa viagem está fazendo esse passeio. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho